Bom, nós estamos aqui no stand de 25 metros para fazer a modalidade Rapid Fire, pistola de tiro rápido. É uma prova que se atira com uma pistola calibre .22 Long Hive e ela é dividida em dois estágios. Na primeira parte o atirador faz duas séries de cinco tiros, cada série no tempo de oito segundos. Depois mais duas séries de cinco tiros no tempo de seis segundos e finalizando duas séries de cinco tiros no tempo de quatro segundos. Terminada essa parte, todos os competidores dessa prova devem finalizar essa primeira etapa e vai para uma segunda etapa onde se repete tudo o que foi feito na primeira etapa. Essa prova de tiro rápido é feita com uma pistola calibre .22, essa aqui é um exemplar. Existem outras marcas que também fazem pistolas de excelência, de primeiro nível e ela é toda preparada para essa prova. Ela tem um peso adequado, ela tem as medidas regulamentares e ela deve ter todas as características técnicas que favoreçam o atirador quando ele muda de posição do primeiro para o segundo alvo, do segundo para o terceiro, do terceiro para o quarto, do quarto para o quinto. Porque nessa prova o atirador ele faz os cinco disparos em cinco alvos diferentes, então ele levanta a mão, enquadra o primeiro alvo, após o disparo ele move a arma e faz o enquadramento do segundo, do terceiro, do quarto e do quinto. Então é interessante a gente observar também os cinco alvos da prova que vai se perceber que o tempo é curto, oito segundos é um tempo muito bom, o seis segundos já aperta um pouquinho, o quatro é um tempo muito curto e o alvo é relativamente pequeno para se fazer essa concentração de tiros na região do 10.